Eu queria fazer uma pergunta rápida. Vocês acham que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no ano que vem? Eu falo sobre as eleições americanas, onde a mídia demonizou tanto o Donald Trump que a população percebeu que aquilo ali era uma manipulação, de tal forma que eles distorciam a realidade, e a população revoltada com isso acabou votando mesmo o Donald Trump. Eu queria saber de vocês se vocês acham que isso vai acontecendo ano que vem com o Bolsonaro. Há uma perseguição aí pesada em cima de algumas figuras que se intitulam ou que representam a direita, ou mais ou menos a direita, porque não é só no caso do Bolsonaro, há também algumas outras figuras que estão mais a centro-direita, que estão levando a chibatada da imprensa dia sim, dia também. Então eu acho que o consumidor de notícia está mais esperto em relação a esse tipo de ataque. Aquele famoso recorte, né, Felipe? Você tem um discurso lá de uma hora, mas você pega aquela frase bem maldosamente ditada e usa aquela frase para fazer matéria. A gente vê muito isso acontecendo. Não, eu deixei já muito clara a minha posição anarquista e libertária aqui. Eu sou contra todo tipo de político e para mim o Bolsonaro não representa nada, como também não representou o Lula ou ninguém. A minha vontade era ver algum direitista com formação econômica para conduzir esse país, tipo um conservador do tipo Henrique Meireles. Eu não, que eu particularmente, não queria ver um militar no poder. Eu queria ver um economista para arrumar esse país. Eu queria que fosse um economista que tivesse ali uma formação do tipo Luiz Carlos Bressa Pereira ou o próprio Meireles. Agora, eu não posso te responder se o que vai acontecer com o Bolsonaro é igual ao Trump. Aliás, não gosto de comparar os dois. O Trump foi um cara que ficou rico sozinho. Tira o chapéu para ele. É isso que eu tenho para falar sobre isso. E tem mais, eu gosto muito da frase do Nikita Khrushchev, falada durante o golpe de 64. Os generais brasileiros ganharam suas medalhas em campos de café. É, eu discordo dessa coisa de não quero, porque ele é militar, não pode chegar à presidência, ou porque não gosta dele porque é militar. Eu acho que isso é mérito e não demérito. Qual o problema dele ser militar, Tonho? Não, eu acho ele intelectualmente muito limitado. Tive com ele no pânico, lado a lado. Não me representa, não me representa. Eu votaria tranquilamente no Dória, que é um homem que... Eu não votaria em Alckmin, PT, pelo amor de Deus, não. Mas eu gostaria de um self-made man, que fez fortuna e sabe dominar a grana. Como é que eu vou votar numa pessoa que nem comandar um quartel comandou? Eu não votaria nem num general a votar num capitão. Eu votaria no Dória. Eu quero que alguém que entenda de economia e que tenha feito fortuna de uma maneira decente e limpa. Concordo. Mas não é critério ter fortuna, né? Não é critério ter fortuna para ser candidato à presidência, para ser presidente. Eu acho que é. Sabe por quê? Tem que ser milionário para ser presidente? Tem que ser milionário, para não roubar. O que tem uma coisa a ver com a outra? Canalha é canalha. Se a pessoa for canalha, se for ladrão, vai roubar. Tendo milhões e uma conta, não tendo um centavo. Quem fez fortuna sozinho jamais dilapidaria a sua fortuna. Não, isso não existe. Se envolvendo em roubalheira pública. Caráter não tem a ver com conta bancária. Caráter não tem a ver com conta bancária. Você acha que o Trump precisa roubar? Não, mas se ele fosse canalha e quisesse roubar e tivesse no Brasil, ele roubaria. Porque nos Estados Unidos a lei é outra. Vai brincar de ser besta. Deus me livre votar no Capitãozinho. Vai brincar de ser besta. Deus me livre. Nem em general eu votaria. Eu voto num empresário que tenha feito... Essa é a minha posição pessoal. Que tenha feito fortuna e que saiba que se ele for para a iniciativa pública e ele roubar lá, vai afetar a fortuna que ele fez. Portanto, ele vai estar cuidando do próprio negócio ao cuidar do meu. Eu disse mais de uma vez aqui e repito. Eu quero que nós tenhamos várias opções. Eu quero sim. Acho que se o PSDB tiver o mínimo de inteligência, o Dória é o melhor candidato. Não vai ter PSDB a burro. Dificilmente o PSDB vai colocar o Dória para sair candidato. Acho que o Bolsonaro tem que sair. Acho que não tem nada a ver esse negócio de tem que ser rico ou não tem que ser rico. Não, mas é a minha opinião. Não, tudo bem. Mas eu estou dando a minha. Acho que não tem nada a ver esse negócio de ser rico ou não ser rico. Acho que a questão de ser militar é um mérito, não um demérito. independente de capitão, general, blá, blá, blá. Ele é um paraquedista, né? O Bolsonaro é das áreas. Caiu de paraquedas na política ali. E quando a gente fala, olha, o Bolsonaro é despreparado, né? Ele não é um PHD em economia. É verdade, ele não é um PHD em economia. Mas veja, nós somos comandados por Lula e Dilma. Então, já cometemos esse erro. Por que cometer de novo? Mas não dá para comparar. Para mim, Bolsonaro e Lula são frutos da mesma árvore inculta. O Lula é um semi-analfabeto, a Dilma é poste. O Bolsonaro também, não sabe nem falar direito. O Bolsonaro não é um semi-analfabeto. Bota o filho dele para atacar a gente, como faz comigo e com o Mário Andreasa. Você já viu o que o filho dele veio falar para mim? Porque eu critiquei ele em uma época das eleições. Já, e eu critiquei por isso. O que é isso? Eu critiquei por isso. Defendi o Andreasa, inclusive. Lula e Bolsonaro são frutos podres da mesma árvore ruim. Dois ignorantes. Eu voto em Dória e voto em quem fez fortuna. Porque jamais dilapidaria a sua fortuna roubando do público porque ia acabar com a dele. Eu quero um cara rico que não precise de dinheiro público para dominar essa porcaria desse país. Eu acho o seguinte, só para concluir aqui, Felipe, eu não vou dizer nem que voto em X nem em Y ainda, porque vai ter que me convencer. Tem que rebolar muito, me mostrar muita proposta, dizer, ó, minha equipe é essa aqui, para me convencer. Mas, digo e repito, Dória é um bom candidato melhor do PSDB, Bolsonaro é um bom candidato, acho que o Álvaro Dias é um bom candidato, Caiado, que não será candidato à presidência, seria um bom candidato. E esse negócio de tem que ser rico, caráter, não tem nada a ver com a conta bancária. Se chegar lá o milionário canalha, ele vai continuar roubando. A história mostra que tem muito milionário ladrão, as empreiteiras do Petrolão, os empreiteiros estão aí para provar isso.